Olha só que opção barata para você que tem comércio, ou que vai abrir um comércio. Essas gôndolas são gôndolas estilo industrial, super econômicas. Se você é da região de Alagoas ou Estados Próximos, entre em contato comigo aqui, vai na descrição, entra no meu Instagram e fala comigo. E se você não é, se inscreve aqui também no canal e olha lá, eu tenho um vídeo ensinando passo a passo para você aprender a fazer essas gôndolas aqui, tá? Gôndolas estilo industrial.